A gente está se contradizando, a gente sabe das dificuldades que foi dessa implantação feita, da indicação dos seus recursos, a construção da obra, mas como Deus foi irá com você, você vai inaugurar, entendeu? E nós, quanto controle social, população, agradecemos, porque estamos falando, eu também sou avô de autista e tenho vários amigos com problemas de saúde, com outras patologias que necessitam ser tratadas pelo centro de educação, que no Pista Alegre hoje está em Zé, então o maior presente que a cidade poderia receber é isso.